Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pachoa1337 E mano, o vídeo de hoje é muito top porque eu estarei criando a K47 Pac-Man É uma K47 que eu não sei se já existe alguma no mundo Caso exista, não sei como estimar o valor, tá ligado? Porque caso exista, é uma ou então são poucas, entende? Enfim, o que é a K47 Pac-Man? É uma K47 que, caso você queira, né? Caso você queira criar uma K47 Pac-Man, da forma que eu irei criar aqui com plugins Plugins, plugins, tanto faz, enfim Caso você queira criar uma dessa, de verdade, né? Comprando asquinhos adesivos, você vai gastar, no mínimo, no mínimo, assim, chutando baixo, cara 42 mil fucking dólares 42 mil dólares, eu vou explicar o porquê Vamos lá, primeiramente, o que é o Pac-Man, né? O que é Pac-Man? É aquele jogo que você... é um bichinho, né? Um bichinho amarelo redondo da boca aberta Ele tem que comer os pontinhos redondinhos As bolinhas Os fantasmas Esquece os fantasmas Mas tem que fugir dos fantasmas Como é que eu vou recriar isso no CSGO? Vamos lá Primeiramente, eu tô aqui com a minha Fire Serpent Eu não estarei utilizando a Fire Serpent Porque ela não dará destaque aos adesivos Então, vamos colocar uma skin aí que dará destaque aos adesivos que eu irei colocar Tem que ser a Headline Não tem como ser a Headline Eu vou tirar o Stat Track aqui também Pra não cobrir ali, né? Nada de nenhum adesivo Então, deixa eu desativar o Stat Track Tiramos aqui aquele Chrome Fire da ponta e também o Stat Track, né? O contador de kills Colocaremos os adesivos Vamos lá Começando aqui com um adesivo que solto custa em torno de 8 mil dólares, cara 8 mil dólares É dinheiro pra caramba Eu estarei colocando 3, ou seja 3 não Eu estarei colocando 4, mas depois eu vou escolher 1 Só vou colocar 4 aqui de uma vez porque é mais fácil Enfim Esse adesivo aqui que eu estou falando, rapaziada Coloquei aqui 4 adesivos da Team Dignitas Holográfico de Katowice 2014 Cada adesivo desse custa 8 mil dólares Eu iria pagar 1 Então, contamos aqui 3 3 adesivos desse Saem aí por mais ou menos 24 mil fucking dólares E pra essa casa se tornar a Capec Man Eu basicamente irei colar o adesivo mais caro do CSGO Aqui na parte de trás Vai, vai, power Então, tá aí, rapaziada Essa é a K47 Pac-Man Faz sentido, tá ligado? Os meus amigos que já viram isso daqui Acharam genial Acharam, tipo, genial Falaram que ficou muito legal, tá ligado? E, mano, essa é a K47 Pac-Man O I by Power simboliza o bonequinho, né? Aquele redondinho que sai comendo Cada de Dignitas, uma bolinha Mano, daqui é muito louco Não tem como, é muito louco Vamos jogar um comp com ela? Vai ser bem da hora E lembrando que essa faca aqui Estou sorteando pra um usuário Do cupom DOGNAUDOSESGUNET Link na descrição, link do site do formulário Vocês estão ligados que toda semana Eu sorteio pelo menos uma faca aqui no canal E agora também eu estarei sorteando Todo mês Uma faca especial Uma faca mais rara Uma faca muito mais cara E nesse mês de setembro É uma M9 Teia Rubra Para participar do sorteio dessa lenda M9 Você deve utilizar o cupom DOG Lá no CSGUNET Para utilizar meu cupom Basta depositar qualquer quantia lá no site Seja por boleto, cartão de crédito ou skins E participar do sorteio Não é a única vantagem de utilizar o meu cupom Ao depositar no site com o cupom DOG Você ganha 35% de bônus Ou seja, é vantagem atrás de vantagem Utiliza o cupom Preencha o formulário Que tá aí na descrição E boa sorte De onde o Outubro é nóis Vamos lá guys, vamos lá Compizinho, inferno, tá ligado? É um dos mapas que eu particularmente mais gosto Mas em CT, mano CT, tá ligado? É mais safe Terra e no entanto, tá ligado? Olha, eu tomo ali uma bigode Lagoa Não tem como comprar Ah não, já tem como comprar cá Vou pegar, foda-se Então mano, essa é a casinha, tá ligado? A casinha Pac-Man Velho, é muito braba, mano É muito braba E essa delícia é muito cara pra ser Boa 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 Guys, então Essa aqui, mano É fenomenal Linda Muito cara Faz referência ao Pac-Man Pelo menos, na minha opinião Um high power De 17 a 18 mil dólares Cada dignitas 18 mil dólares Ou seja Só de dignitas aí 24 mil dólares Mais 18 mil High-by-power 42 mil dólares É isso? Vai ser mil dólares Vamos agarrar CT, ó Vou agarrar CT Faguei o PR Mano Olha o Pesabang mais safada que existe Tá no tripla Come, mano O cara comeu, velho Nada Boa Boa Olha isso Tá lá Marotado, marotado Que safada Esse PI, mano Não faz isso Boa, jogou muito Boa, boa, boa Boa, boa Boa Caramba Agora não Tem dois Ai, tem três lá Dois, três Vamo comer Vamo comer Mais um Não, irmão Aqui cê não guarda Papito E, guys, o da hora dessa K, mano Na real da hora do adesivo de guinitas É que muitas vezes, por exemplo Você tem uma skin com quatro adesivos de guinitas Três Já dá Dois Enfim Quando você tem uma K de guinitas Dependendo da posição que a luz está batendo na skin Os olhos de cada alienígena Ficam de cores diferentes Tá ligado? Um roxo, outro verde, outro azul Laranja Mas o bagulho é muito louco Tá ligado? Cara, vamo bangar aqui Tentei pegar o Terminato Vai que é sua, Trindade Cê tem Essa é do Trindade Valeu, valeu, valeu Ele não tem kit não, é ruim Esse é quatro Esse é quatro Esse é quatro, ficou, mano Olha que legal, mano Vamo lá, vamo lá Ei Polinho e o Perri, mano Os caras não conseguem ficar Não tem parada Eles vão roxar aqui Vai comer aqui Isso eu tenho certeza Agora ele se tem Tá nip, nip, nip Ah, ele tem oito Deixa eu roxar aí Tem um, ah Tem um, um biblioteca Consegue voltar B aqui? Consegue voltar B, pai? Meu Deus Eu tô com a biblioteca, cachorro Tá meando Ai, eu tô com a biblioteca Muito ruim Ah Meu pai Vou bagar, vou bagar CT, bagar CT, ó Eu remei bastante, cara, que dá pelo Vamo, vamo Que bem, nossa Ah, Jade, você está Essa B aí é uma água A B é uma aguinha Não tem ninguém Eu tenho que ser avançado Eu tô banando Espera, já entregou um Mais outro Show, eu tô errando muito a primeira bala Tô só corrigindo o Sprake E rumo mesmo Tá bom Boa Tem mais um, acho que é pro nip Vai não trover já Ai, preciso de ajuda Tem mais um Biblioteca descalou Biblioteca tem Peguei biblioteca Pica de novo se fome Pica de novo se fome Boa Pico e o Gorga matou Banguei, 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 banguei A gente está marotado ali atrás, certeza Ah Certo Ok, CT Ah, vai Banguei, CT Peguei bem mal Nossa, 10 CT CT Boa Vem, MF, Thanos Os caras folgados, hein, velho Os caras folgados Vem, tô indo, pai Tô, tô, velho Feitou o Thanos e não aguentou o estalo Só digo isso Boa, salvou Acabei com o cara Ah, não Boa, boa Voltou a jogar com a K, mano De uma pinada de AWP Não gostei, não Nossa Tem banana Ah, olha o jogo Ele é ruim Então confia demais Eu não posso na minha, mas eu vou Eu sou uma Ai, eu vou cheio Dá pé, dá pé, dá pé, dá pé Taca C4, cachorro Dá nada, dá nada Você quer C4? Eu sou muito retardado Eu sou muito retardado, mano Não, não deu jeito, filho Ó, peguei a C4 Ah, valeu, valeu, valeu Aqui vamos Agora não tem mais como jogar de AK, né Mas o que importa aqui é ganhar a partida E o resto é resto, mano Que meio, velho Não é banana, ainda não tem banana, não Calma Meio, meio, meado Menos 60, perdi Vamos, meu irmão Nossa, eu achei que era o pé show atrás Caramba Tá vizinho Que isso, o cara tá... Ha, os caras jogam pra caramba, mano Nosso time é forte Tem um, tem um Vai pegar mais inimigo, cachorro Tá avançado Ih, já foi os dois Guys, olha esse M44 Poseidon que eu fiz aqui no servidor, mano Com um Titan Fenomenal, eu sou, mano, viciado em M44 Poseidon Poseidon, Poseidon, pode ser, né, merda Só não é mais rica que a Hau E, pô, tá aqui uma skin que eu gostaria muito de ter um dia, né A essa é pra beitar ele, tá ligado Porque a essa é pra beitar ele Tem, tem, tem Boa 150 e 160 Boa, boa Olha, o Perri não aguenta, mano Perri não aguenta, papia Pega na faca, pega na faca, pega na faca, guys Na faca, na faca Faca, ó Nossa, cara Ixi, tá em choque Se desesperou Muito ruim, Paulinho Quero ver gente aí no canal dele comentando Paulinho Ruim Bora, guys Bora que é nosso Puxa em banana aí, eu vou bangar pra vocês Puxa em banana Os caras tomaram spam Boa, 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 pai, boa Ó, Prima Puxa em commercial Transcrição e Legendas por Quintena Coelho